Olá pessoal, eu sou o professor Nivaldo Pilão, eu estou aqui para lhes desejar um excelente semestre letivo. Nós começamos nossas atividades esta semana, hoje é dia 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira. A partir de segunda-feira, próxima dia 8, nós começamos as nossas já tradicionais aulas magnas. Nós vamos ter duas palestras por dia, umas 19 horas, outras 21 horas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, são temas muito especiais, palestrantes muito especiais, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não se esqueçam, essas palestras valem horas de atividade, cada uma das palestras da noite vale 2 horas e meia de atividade. Portanto, se você fizer todas as palestras dos 5 dias, você sai dessa nossa semana de aulas magnas já com 25 horas de horas de atividades cumpridas. Bem, terminada a aula magna, nós temos na semana seguinte aí as atividades do carnaval, que nós não sabemos como fica ainda, está suspenso, ninguém sabe se vai ser feriado ou não. No nosso calendário não constam aulas nessa semana, a gente decide isso até sexta-feira, dessa semana que vem agora, dia 12, até lá a gente decide o que vai ser feito. E dia 22, a previsão é que a gente volte presencialmente. Entendemos perfeitamente o momento que estamos vivendo, sabemos que a pandemia está brava, não tem como se livrar disso, estamos tomando vacina, que venham muitas porque está demorando demais, não é verdade? Mas temos que encarar a vida, não tem outra forma. Então, já que está liberado, o Estado liberou, se não tiver nada que venha em contrário a isso, no dia 22 a gente começa com aulas presenciais. Aqui no nosso campo, já arrumamos ele, já arrumamos ele, já está pronto para recebê-los, temos algumas novidades, tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser muito bom poder voltar a vê-los, já estou com muitas saudades. Bem, vamos para as nossas aulas magnas e depois, na sequência, dia 22, a princípio, aulas presenciais. Vai ser presencial? Se até o dia 12 nós tivermos alguma posição firme do governo, das autoridades sanitárias, a gente se posiciona. Se não, a gente se posiciona posteriormente. Não tem outra forma de fazer nesse momento, tá bom? Um abraço a todos, eu espero vocês. Convidem as pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente que vai gostar. É pelo YouTube. Tem lá o link, lá no YouTube, para cada uma das palestras, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.